Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. E os seus pais não me aceitam em sua casa, já que eu não faço te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na vacuna, vou curtir, vou descer e pra já não vou ler. Olha, você não deu valor, nunca se foi. A partir de hoje nosso amor acabou, já foi deu pra mim, eu vou meter o louco. Oh, amada, não importa, te diga, não vou mais voltar. Bora lá, bora lá. E agora tô solteiro, eu vou gritar pra tudo. Tira o pé do chão e diz, ah, que tem cabalha essa noite. 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 Eu tenho cabalha essa noite. Bora, manda, bora, bora lá. Eu tenho cabalha essa noite. Eu tenho cabalha essa noite. Olha aí, Alô, Gê, deixa. Se os seus pais não me aceitem sua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão. Vou curtir, vou descer, embrasado vou ver. Olha, você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco. E não importa o que diga, não vou mais voltar. A discurta é sua vida, eu vou curtir de cá. E agora tô solteiro, eu vou gritar pra tudo. Mais uma vez, um bem. E tem cabalha essa noite. Tem cabalha essa noite. E tem cabalha essa noite. E é você, não é isso? Tem cabalha essa noite. E tem cabalha essa noite. E tem cabalha essa noite. Tem cabalha essa noite. Em nome de fama, veículo de água branca, tamo junto. E tem cabalha essa noite. Bora secretário Caio Berone, bora Caio Berone. Abração especial, galera da distribuidora de bebidas. Pau de lenha. Aquele abraço aí, dona rapaziada. Alô, Vinhete. Sucesso, Gleição, sanfoneiro e os meninos de varão. Busca nova em breve pra galera. Nossa língua oficial, Rafael Danica. Galão de regeneração aí. Um abraço. É assim, ó. Foi tudo bem. Eu sei, não tenho razões pra te ligar. Mas espera aí, deixa eu me explicar. Eu errei, vacilei, assumo o meu erro. Eu sei que não quer falar. Espera um pouco, eu vou te contar. Vem! Fiz essa loucura de sumir. Eu saí pra longe de ti, perdoa o meu coração. Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não. Fiz essa loucura de sumir. Eu saí pra longe de ti, perdoa o meu coração. Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não. Alô, Luciano, Cassu. Alô, Gisele, Igreja, Giane. Unipal, menores aí. Um abraço. Oi, tudo bem. Eu sei, não tenho razão. Obrigado pra te ligar. Mas espera aí, deixa eu me explicar. Eu errei, vacilei, assumo o meu erro. Eu sei que não quer falar. Espera um pouco, eu vou te contar. Fiz essa loucura de sumir. Eu saí pra longe de ti, perdoa o meu coração. Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não. Fiz essa loucura de sumir. Eu saí pra longe de ti, perdoa o meu coração. Desculpa, brigadinha, não faz isso comigo, não. Fiz essa loucura de sumir. Eu saí pra longe de ti, perdoa o meu coração. Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não. Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não. Alô, Francisco, Alô, na sombra de Francisco Arizarim, um abraço. Sucesso, play, senso a fonteiro. Sim. Rafael da Mídia. Essa música eu fiz pra você. Perdeceu o tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. O seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente comparar seu ex comigo. De repente, tem o gosto com a palavra. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor. Sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você pegou, chegou na parte. Você me traiu, lembrou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada pra claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Me traiu, lembrou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada pra claro pra mim. Seu plano era bom. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor. Sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Chegou na parte principal. Você me traiu, lembrou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada pra claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Me traiu, lembrou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada pra claro pra mim. Seu plano era bom. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. E ninguém foi lá naquele mar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensar Planejado e pôr Lá como é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que não sente sempre Lá como é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Era só terminar antes de cair Era só terminar que eu deixava sair E ninguém foi lá naquele mar Colocar uma boca Que obrigar a beijar Eu não tava lá Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e pôr A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que sempre ele é a culpa A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que não sente sempre E era como lugar Era só terminar antes de cair Era só terminar que eu deixava sair Não vem mais que eu tá falando Esse carinho pra me agradar E nem me vem com esses discursos Que comigo não vai mais pular E sei que sempre fui só um brinquedo Que você deu-lhe nas mãos E só que agora eu aprendi pra você E agora digo não E não tem mais meu barco Não tem mais Tô caindo fora Que acabou assim E cansei de você Cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entrei para a pessoa errada E não me macho essas palavras de carinho pra me agradar Entendo e vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Eu sei que sempre fui só um brinqueiro que você teve nas mãos Só que agora, só que agora eu aprendi pra você E agora digo não E não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Eu tô caindo fora, acabou assim Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entrei para a pessoa errada Eu cansei de você, cansei de sofrer Eu cansei de você, cansei de sofrer Eu me entrei para a pessoa errada Muito obrigado pessoal Fiquei todos com Deus E a festa continua agora Tempo rodo balançado Obrigado prefeito de Vigipal Prefeita da Bar do Santos Falou com o Berone Toda rapaziada Valeu, o dinheiro está na rua Fiquei todos com o Berone Fiquei todos com o Berone Fiquei todos com o Berone Aqui no Rio Fiquei todos com o Berone Ou se torou com o You eton Todo incêndio caliente E saudade da que cada malvada tá sentada, malvada agora sozinha demais E saudade da salva e saliente falando e descendo Bota, vai, bota, vai para São Francisco Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ouvido você fala Eu gosto quando você joga com esse lado de perigoso, só gemido é bom de fazer Ai, 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 ai Eu me sentindo calente, nunca mais frio E amiguelano, filha amarelo, a pesada da gente No quarto, corta do pelo E saudade da que cada malvada tá sentada, malvada agora sozinha demais E saudade da salva e salva Já fez o corte, tamo junto Bota, vai, ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ouvido você fala Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse lado de perigoso, só gemido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Novo e de moço e fraco Ai, 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 ai Eu gosto quando você já reconhecerá de perigão Tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai Puxazinho dobra aqui o chão Olha em vão ser deles Apareceu depois Célula tocada, ele me engano pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em todo Mas como é que não erra Se o cerveja é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz, obrigado, meu Até lá, tá bom Tô lindo e eu já fiz Quem sabe disso aí o quê? Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que não Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá Descendo Célula tocada, eu erro me engano pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em todo Mas como é que não erra se o cerveja é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz, sua roupa já vai se o cerveja é o mais gostoso do planeta Terra Você quer Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá Descendo Obrigado meu prefeito Adelbato Santos Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim E aí? Se resolver trocar por um instante Se pra você eu sou insignificante S música? Mas o que? Permina comigo antes Se resolver trocar por um instante Permina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Permina comigo antes Tô sentindo você por um instante Se arrumando demais pra sair Cada dia, cada dia tá mais Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou Termina comigo antes, termina comigo antes Termina comigo antes, termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Alô, Elisiva Produções, um abraço Alô, Elisiva Produções Alô, Elisiva Produções Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Como é que é? Remédio pra despesas Reclama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal descobridos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Alô, Carina, alô, Jabilha, alô, Paulinha Paulinha, alô, filho Alô, André, Iris, alô, Acácio Bora, Joaquim, alô, Nino Muito obrigado Um abraço, pessoal Oi Segura, Leão Mais uma vez Olha nós aí Corações magoados E salvendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? Fazer de conta E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Tô começando outra vez Passando a borracha Mais uma vez Remédio pra despesas Reclama Pra quê? Pra todo casal que se ama E amores mal descobridos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Remédio pra despesas E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô, Fábio Rezende Alô, Ellen Alô, Jande Alô, Maciel Aquele abraço Amigo, Fábio Galera de Caraíba Aê, tamo junto Prefeitura Municipal de São Francisco Prefeita Del Marcos Santos Amigo, Fábio Rezende 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto